Mais tarde é que começaram a vir realmente fenômenos, aí veio o Gugu e Ana Maria Braga e tal, mas naquele meu tempo dos 70, 80, ainda o rádio era a que mais, talvez, pagasse melhor. Tanto que poucos do rádio iam para a televisão porque pesava um pouco essa coisa da parte financeira. E você falou quanto a concorrência, na verdade, foi natural o crescimento da televisão e o rádio foi, não que perdendo relevância, porque eu acho que ele continua sendo relevante, mas foi tendo que dividir, primeiro o FM, depois a própria televisão crescendo barbaridade e as redes sociais, as redes digitais vieram para somar ao rádio. Quer dizer, o rádio meio que se adequou a elas. Então, quando se dizia que a televisão crescendo, o rádio vai morrer, que não sei o que, o rádio vai morrer. Agora, chegou a internet, o rádio vai morrer. Ao contrário, eu acho que o rádio agora se tornou mais forte ainda, porque ele existe como rádio, existe no Instagram, existe no YouTube, existe no Facebook, no aplicativo. Então, hoje você tem uma gama de ferramentas que transformou o rádio num veículo ainda mais forte, no meu modo de ver, do que até mesmo antes. Antes era só uma faixa. Era o AM, era o FM. Hoje você tem no rádio um monte de coisas que você pode somar a ele. Então, eu vejo o rádio hoje tão importante quanto foi ou até mais. E não é estranho que isso que a gente está fazendo aqui agora é um programa de rádio, né? É um programa de rádio. Por acaso, tem câmera, mas é muito rádio isso, né? Então, você vê, o rádio hoje se tornou televisão, se tornou televisão, porque você veja, hoje o meu programa de rádio é também assim, sabe? Alguém pode, não é uma grande maioria, mas você tem lá milhares de pessoas, muito mais se ouvindo pelo rádio. Mas agora está tudo misturado. É, com imagem e voz. Então, você vê. Então, o rádio, eu acho que a grande vantagem dele é essa, é se adaptar, é se moldar aos momentos que vão surgindo. E se vier outras ferramentas aí, provavelmente o rádio vai estar lá. Com certeza. O rádio é imortal. Exato. E em relação à imagem? Porque o negócio da rádio era a voz. Sim. As pessoas faziam uma imagem de você. O que as pessoas falavam quando te encontravam pessoalmente? Você é como eu imaginava ou não tem nada a ver? Porque a pessoa, a voz cria uma imagem, né? De um modo geral, talvez até porque eu era novo e meio jovem, você é sempre meio... Nunca é tão feio assim, né? Então as pessoas não se chocavam tanto.